O Niko Haui, o Padre de Sofetarashi O Mare Mare, o Chiqui Mota é o que sempre O Niko Haui, o Padre de Sofetarashi O Mare Mare, o Chiqui Mota é o que sempre O Niko Haui, o Padre de Sofetarashi O Niko Haui, o Padre de Sofetarashi O Mare Mare, o Chiqui Mota é o que sempre O Niko Haui, o Padre de Sofetarashi O Mare Mare, o Chiqui Mota é o que sempre Música